Gente, o carro que vocês estão vendo aí é o mais novo produto da Citroën aqui no Brasil, o Aircross. Que acaba de atacar em um novo segmento para ela, que é o segmento SUV compacto aqui no Brasil. O Aircross tem como inimigos o EcoSport da Ford e o CrossFox da Volkswagen. Vocês estão dando uma olhadinha externamente no carro. Olha só o estepe do lado de fora na traseira do carro, que lembra também o EcoSport. A título de curiosidade, o Aircross, aliás, o porta-malas tem a capacidade de 403 litros. Os aros são de 16 polegadas, muito bonito por sinal o design. As amassamentas cromadas. Assim como o Hacker. Olha só. O retrovisor também. Retrovisor externo. Aircross. O carro só vem em uma motorização, que é a de 1.6, 16 válvulas flex, cuja potência faz 110 cavalos a gasolina. E 113 cavalos a álcool a 5.800 RPM. Olha o nome Aircross. Mais uma olhadinha na... Esteticamente na dianteira do carro. Entrada de ar. Farol alongado. Farol de meluína. O carro que custa de entrada 53.900. Mais uma olhadinha interna no carro. Estão vendo aí o estorfamento. quadro de instrumentos analógicos. O airbag dele é frontal. Aliás, desculpa. O airbag dele... Vem tanto para o passageiro, como para o motorista. É bom que se diga que o carro só vem na transmissão manual. Não há a versão dele automática. Olha só. Uma mesinha. Serve de conforto até para os passageiros aqui na traseira. São as pedaleiras cromadas, o acelerador, o freio e a embreagem. O carro realmente é espaçoso para cinco pessoas. Bom, mais novidades, leiam no caderno automóvel desta quarta-feira.